Pessoal, como essa aqui é a Aitida? Oi pessoal, vamos aqui dar uma dica de como pegar Head Blade mais rápido com o Bárbaro. E, ah, eu já tô indo errado. E eu ia atacar, como eu tô acostumada a ir atacar os times, mas dessa vez a gente não vai atacar, não vai quebrar a cama, né? Aí você vai começar pegando a Esmeralda. Vou tampar aqui pra o pessoal não... Então, tá, beleza. Agora que spawnou a gente deu fora. Ah, socorro! Ai, socorro! Consegui pegar uma. Ai! Sai daqui! Ai, deixa eu guardar essas minhas esmeraldas aqui. Bota aqui! Ai! Matei! Aumentei minha Head Blade já! Ai, socorro! Bom, é... a primeira coisa é você ir lá pegar a Esmeralda, né? Mas eu acabei não conseguindo ir pegar a Esmeralda por causa do lado dos times. Mas se eu conseguir pegar uma, você vai ter que pegar duas. Ou se você conseguir quatro, né? Mas a buba já tá bom. Eu vou pegar agora uma armadura, porque, tipo, agora não vai dar pra ir mais ir no meio. Beleza, só lá. Gente, eu já memorizei meio que ali, ó, a tabla de compras, né? Então, toda vez que eu vou comprar, eu já sei onde tá a armadura é quando tem espada, né? E aí, só que agora, como não tem espada, aí a armadura vai pra cá! Aí eu me confundo em como que eu sem querer os negócios. Eu não quero não pegar. Beleza, agora que a gente já comprou duas, eu vou guardar aqui um rapidinho. Só rapidinho. Pra gente fazer uma coisa. É... agora a gente pega, né? Só fui comprar um pouco de bloco. Agora a gente vai lá e compra o pato! Yes! O pato, ele vai aumentar sua headplate. Yes! Porque ele vai bater e como o pato é seu, você que vai ganhar o dano. Aí quando o seu pato bate, você tem, mas tem que você não comer de partida. Não, patinho. Nossa, ganhou muito esmeralda. Então, vou comprar mais pato. Vamos lá, Tui. Tui, sei lá. Olha, muito bom. E aí, eu já consegui uma armadura e eu vou conseguir a armadura de... De diamante, já. Guardar isso aqui, né? Ele vai até de mim. Lá, pato. Então, meu pato aumenta muito. Muito mesmo, minha headplate. Então, isso é muito bom. Gente, eu tava no comecinho com uma dificuldade de colocar o pato. Porque ele leva bastante tempo pra eu colocar. Como é que é fechado, recomendo vocês colocarem um fora aqui. E, tipo, começarem colocando por fora e depois você vai entrando. De conseguir mais coisa de ferro. E por fora, colocando... Igual eu fiz. Eu comecei colocando por fora. Aí depois eu fui entrando. Aí ele, sei lá, ia atacar o carinha. Porque eu tava com dificuldade de colocar. Porque os carinhas tavam me atacando. E quando batem, você não consegue colocar o pato. Então, fica muito difícil. Mas, se você começa colocando longe do carinha. E depois vai chegando perto. O pato vai renascer onde tudo estava. Eu sinto uma grande falta do Frost, gente. O Frost ficou horrível agora. Eu não gostei do Frost. Porque agora eles tiraram, tipo, todo... Tipo, porque ele ficou, tipo, com a bolinha de neve normal. Sendo que era pra... Ele continuou com a bolinha de neve normal dele. Que isso é a única habilidade dele. Que agora a bolinha de neve só tá tirando um pouquinho mais de dano. Porque... Porque... Porque ele não tá deixando mais lento. Tudo que eu vi. Então, eu não gostei muito. O que... Com as cestas viradas. E não pegou nada. Ai, socorro. Ah! Socorro, socorro, socorro. Meu Deus, vou perder a minha espada de ferro. Com licença. Ai, socorro. Ele quer a vingança dele. Não quer deixar eu em paz, não. Outra coisa bom, além do pato, é o arco, gente. O arco também aumenta a rede de pede. E... E aí você vai colocar e pegar mais rápido. Então, recomendo o arco também. Arco, não sei por que agora tem vezes que eu não tô conseguindo acertar direito. E também outra coisa. Mas isso é uma coisa que você vai ter que fazer mais no final da partida. Porque no começo é muito difícil pegar a bola de fogo. É, a bola de fogo também é uma ótima coisa pra você conseguir redblade. Então, eu super recomendo. Também pra ela pegar redblade. Deixa eu sair daqui, porque eu não quero me morrer, né. Uma coisa que também não pode faltar pros... Pro barba é balão, gente. Não esquece de comprar balão. Porque se você cair, vai... Tipo, se você tiver com balão, você vai conseguir continuar... É, eu vou usar o balão e vai conseguir 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 continuar com essa redblade. Agora, se você cair, você vai perder sua espada e aí vai acabar... Vai demorando mais pra você conseguir a redblade. Mas o arco, tipo... Ou... Ou... Ah... O quarto que eu caio. Aí eu errei de novo. Outra coisa boa também pra você pegar a redblade é... É... É a... Como que é? A... Ou o static, mas o que eu recomendo mais é o... O... Ah, o fire, gente. Nossa, a minha mamãe tá péssima, hein. É o fire também é ótimo pra você pegar a redblade. Nossa, a gente ia pegar nada. Ah, pegou nosso... Nossa, a gente ia pegar nada. Ai, cai de novo Ó, minha headblade Tá no finalzinho Se ele tivesse me acertado Já era Ó, o negócio do empresário Tá aqui Num negócio Aqui no meio Peguei a headblade Yey Vamos pegar a headblade Boa Agora Um xixi, né gente Essas essências são boas Muito boas, né? Boa, ela ajudou demais Se você conseguir pegar a headblade É difícil pegar a headblade Mas eu também tenho uma dificuldade, né? Principalmente quando o Barbalo lançou Aí ele tinha ficado de graça, né? Aí eu, quando eu joguei um pouco com ele foi um pouquinho difícil Uma vez que eu consegui pegar com pouco tempo de partida Mas não é assim, porque tipo, tinha um time fraco e aí a gente tava meio forte, né? E no comecinho da partida E no comecinho da partida O time ele era meio fraco E aí eu fiquei batendo neles e aí eu consegui aumentar minha headblade E tipo, é pro máximo, né? Ficou uma headblade de verdade Aí no final, depois eu só fui lá e... E aí, depois no final eu... Não lembro, eu não morri não E a partida com o boom bem rápido, né? Porque a gente correu de blade Na verdade, não acabou tão rápido assim Porque eu quis ficar matando, né? Pegar kill e... Pegar XP Se não fosse por causa disso, porque a XP não ia acabar até sempre Muito rápido pra... Pra lutar com a headblade É difícil matar alguém com a headblade Agora se falta o time vermelho Vou lá pra... Matar um pouco Vermelho, vermelho, aqui Ai, socorro Ai, socorro Ai, socorro Esse negócio... Uau Uuuh Quase que eu morro É que pouco, hein? Ixi, socorro Vou abrir aqui, ó Aqui no meio eu vou pegar... Eu preciso de balão, mas eu também quero pegar fire Ou coisa da tipo pra mim conseguir Fire, fire, fire E start Que tá muito bom É, start Que também É bom, mas eu gosto mais de fire Mas start Que tá de bom tamanho Bola de fogo, gente Eu acabei nem mostrando direito pra vocês a bola de fogo Porque eu acabei errando Mas vocês podem usar A bola de fogo Ela é boa Principalmente Quando você tá de... Quando você tá de... Então, mano... E aí É O prat Do Ops, quase eu morro. 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 Eu morro. Ops, quase eu morro. Ops, quase eu morro.